Querida Presidente do Senado, enquanto nós dois, o Paim vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco chega o senador Paim para falar depois de V. Exª. Ele é ministro e volta para falar e que V. Exª também vai presidir o discurso dele. Vamos começar a falar sobre o Rio Grande do Sul. É um encerramento gaúcho, realmente, senador Simão. Senhora Presidente, me reservei esses dias. Eu que tive uma participação tão intensa, diálogo com a mocidade, para que ela ocupasse os espaços e que fosse para a rua. Acho que já dá para fazer um primeiro balanço do que está acontecendo, do que nós estamos vivendo no nosso país. O discurso do presidente Sarney, um belo pronunciamento de conteúdo, de profundidade, e de candidato. Ele não vai para casa, não. Ele é candidato. Ele fez toda uma análise projetando o futuro e se oferecendo para estar à disposição nesse futuro. E o senhor também. E o senhor também. Eu acho ótimo, porque ele é movimentar o secambulante. Presidente, o Brasil começou a ser sacudido em junho por manifestações populares que não cessam, que se repetem, que se renovam, não apenas nas grandes cidades do país, mas também nas médias e até nas pequenas cidades. O Brasil, de repente, não mais do que de repente, começou a mostrar nas ruas que tem cara, que tem voz e queixa, muitas queixas de todos nós. Políticos, partidos, governantes, autoridades, instituições, práticas, hábitos e práticas que não têm o respaldo do povo. Eu acho que nunca dá para dizer como agora, o povo cansou. De repente, não mais do que de repente, milhões de brasileiros foram às ruas levantando as mais variadas bandeiras que se possa imaginar. Desde aquelas mais amplas, e previsíveis como o desespero do nosso povo diante do alto nível de corrupção, até as reivindicações particulares de pequenos grupos de nossa sociedade. comunidade. Cá entre nós, ninguém esperava essas manifestações. Lembro que, poucos dias antes de explodir a indignação cívica, eu estava aqui nessa tribuna, nesse plenário, para fazer um pronunciamento sobre a deterioração dos indicadores econômicos. Inflação, crescente, cortação do dólar em alta, fuga de vencedores estrangeiros e estagnação na nossa produção industrial. Eu não fiz o tal pronunciamento. Tive que viajar numa quinta-feira. O Brasil explodiu naquele final de semana. Devo dizer que há muito tempo venho conclamando os jovens brasileiros a se manifestarem contra a corrupção. É bom recordar que tivemos grandes protestos públicos em 2012 e que o maior deles ocorreu aqui em Brasília em setembro daquele ano. Há muito que venho dizendo e repetindo que os jovens do Brasil têm que usar o poder das redes sociais, já que elas foram fundamentais para quebrar o imobilismo dos políticos, para forçar a criação e a provocação da lei da Cixa de Impaio. O certo é que, de repente, quando ninguém esperava, os brasileiros foram às ruas, aos milhares, aos milhões em todas as nossas cidades para protestar, protestar contra as nossas muitas mazelas, mazelas sociais, mazelas que a elite dirigente do país que inclui o Congresso Nacional e todos nós, não soube compreender, não soube resolver, não soube eliminar do cotidiano das pessoas. é interessante notar que os brasileiros eram apontados pela mídia internacional como pessoas dóceis, que nunca se rebelaram contra os desmandos verificados na nossa vida pública, em especial, nunca se rebelaram contra os altíssimos níveis de corrupção dentro do nosso país. Não era um erugio, era um registro melancólico da nossa própria apatia. Víamos manifestações, manifestações espetaculares numa Espanha mergulhada na recessão, tendo metade de seus jovens no desemprego. Lá surgiu o movimento dos indignados. Vimos crescer nos Estados Unidos como o movimento ocupe Wall Street, com os jovens se rebelando contra a ganância dos grandes bancos, das grandes corporações daquele país, também afetado pela grave crise da economia mundial. Assistimos aqui no nosso país a eclosão da primavera árabe, que começou pela Tunísia e se espalhou pelo norte da África e pelo Oriente. De um momento para outro, milhares de jovens saíram às ruas da Argélia, Síria, Líbia e Egito, para reclamar da falta de emprego, para exigir a demissão de governantes corruptos e para denunciar o avanço do fanatismo religioso. Simultaneamente, as manifestações brasileiras testemunhamos a luta de milhares de jovens contra o governo da Turquia, que queria fazer uma reforma urbanista na capital de Sambu. A insatisfação dos jovens é a marca mais forte de todas essas manifestações que ocorrem no mundo inteiro. Obviamente, não são apenas os jovens que se manifestam. Há pessoas adultas, idosas, também nesses protestos. até mesmo porque muitos deles enfrentam o desemprego. O desemprego não importa a idade daquele que o sofre. É sempre dramático. No Brasil, no entretanto, não temos um desemprego significativo. Pelo contrário, posso dizer que desfrutamos quase, quase de pleno emprego. No Brasil, na contramão do que ocorre no mundo, o salário dos trabalhadores vem crescendo de forma acentuada. Nos últimos anos, milhões de famílias deixaram a pobreza e ascenderam na escala social. Depois que a nossa economia se estabilizou após passar por duas décadas de instabilidade. No Brasil, dispomos de liberdade quase plena. Todas as nossas instituições públicas funcionam bem e harmoniosamente. por que, se rebela o povo brasileiro? Tudo começou pela exigência de redução de centavos na tarefa de transporte, na tarifa de transporte. vamos falar com sinceridade. O sistema de transporte das grandes cidades brasileiras certamente é um dos piores e mais caros que se conhece no mundo inteiro. é um sistema desumano. Nas nossas metrópoles, todos os dias, milhares, milhões de cidadãos brasileiros perdem três ou quatro horas dentro de ônibus, metrô e três lentos, ruins, lotrados, ultrapassados, inseguros, pagando uma das mais altas tarifas do mundo. Assim, quando visitam as grandes cidades do mundo, os turistas brasileiros se surpreendem ao comprar pasta de transporte que pode usar por semana ou mês em viagens combinadas de ônibus, metrô, trens limpos, confortáveis, modernos e seguros. Aqui, paga-se uma passagem por trecho sempre cara. Mas, na verdade, a tarifa dos transportes era apenas a gota d'água. A indignação ia muito além. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Os brasileiros não aceitam mais conviver com a corrupção. Nesse aspecto, o julgamento do Mensalão no ano passado foi exemplar. O Supremo Tribunal Federal deu sinal de que a corrupção no interior do Estado não mais gozará da impunidade. numerosas, numerosas eram as faixas manifestantes que exigiam o imediato encarceramento de muitos dos condenados pelo Mensalão. O resultado concreto desse campo veio logo. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou a prisão de um deputado federal que, mesmo condenado na instância final há três anos, se esquivava da prisão com chincanas junto à mais alta corte. ficou mais difícil agora alcançar a impunidade que supunham muitos acabaria por beneficiar os condenados do Mensalão. Outra grande vitória dessas manifestações foi a derrubada por votação arrasadora da PEC e pretendia retirar poderes do Ministério Público da União. Tratava-se sem dúvida de uma proposta de emenda à Constituição que visava enfraquecer o Ministério Público por ter tido ele um papel fundamental na apuração da imensa vacatura que foi o Mensalão. Poderia até ter sido chamada de PEC da Vingança, mas, felizmente, foi enterrada após ter sido denunciada com emência cartazes e gritos nas ruas do país. Vamos ser claros. Eu não sei se tu compactua da minha ideia. Eu não vi a chance de não passar a emenda que tirasse do Ministério Público. Lá na nossa Comissão de Justiça, quando a matéria foi votada, foram os terços votaram contra. o resto votou tudo, tirando o direito de abrir inquéritos dos promotores e deixando para a polícia. E quando terminou, fazia muito tempo que eu não via senadores do PT e outros se abraçando com os delegados do ministro e cantando o hino nacional, como nos tempos da luta contra a ditadura. um processo dessa natureza que retirava uma grande chance de buscar a verdade, praticamente não tinha chance de passar. Na Câmara ela nem se discutia, mas na Câmara meu Deus, era um fiasco. Os jovens vieram para cá. Os jovens debateram aqui. os jovens botaram ali 500 e não sei quantas vassouras, uma para cada um de nós. E, se eu não me engano, o Senado votou quase que por unanimidade. foi um grande momento. Foi um grande momento. Por isso a importância que eu dei, minha querida presidente, ao pronunciamento do Sarney. O pronunciamento do Sarney foi profundo. Ele fez a análise imensa dos problemas que nós temos, das coisas positivas que nós temos e do que nós temos que fazer para caminhar. O problema é que ele faz o discurso, daqui seis meses ele faz outro, daqui quatro ou cinco meses o Pedro táxi faz outro e fica tudo igual. Nós não conseguimos nos reunir para debater, para discutir, para fazer um projeto que seja o Brasil. eu, Vossa Excelência, o Sarney do meu partido, mas pessoas do PT, o promotor Pedro, que é uma pessoa fantástica, esse guri extraordinário lá do Amapá, quanta gente que tem aqui. Isso que aconteceu nesses 15 dias. Há um mês, essa população na rua, essa gurizada, queria, era ódio que tinha do Renan. Um dos segundos itens da lista era tirar o Renan. Justiça seja feita. A gente, eu, pelo menos, sou assim. Elugio quando é para elugiar e critico quando é para criticar. Esses 20 dias ele teve um comportamento impressionante. Porque teve categoria, né? O negócio de votar o que ele votou, da maneira que ele votou coordenar esses líderes, ele teve categoria. E botou essa tese da inovação do novo Senado, etc. e tal, que os senadores estão convictos de que isso é positivo. Então, veja, Vossa Excelência, que não pode ser. Porque eu acho que Vossa Excelência, que tem uma simpatia com todo o Senado, podia também fazer isso. vamos reunir, porque o medo que eu tenho é o seguinte, nós vamos ficar mais um mês. Vamos fazer belas votações de coisa que está parada aí, fizemos e tal, ponto, e voltamos tudo de volta. Só vamos reunir daqui três anos quando vier um outro escândalo. Por isso que eu acho que agora é a hora de fazer isso. Agora é o momento de nós realmente termos coragem de fazer isso. Continuo. Cientistas políticos, consultores, marqueteiros, jornalistas, parlamentares, ministros e nós, parlamentares, ninguém antecipou a avalanche humana que tomou as ruas do nosso país durante a Copa das Confederações. Boa parte da indignação era dirigida aos Estados que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. A gente fica pensando, é uma coisa que... Pô, eu era um orizinho, chorei, feito criança, quando o Brasil perdeu por Uruguai em 1950 a Copa do Mundo, dois a um. Nós estávamos duzentas mil pessoas. agora o recorde de público do Maracanã é setenta e seis mil. É verdade que no Maracanã, como lá no Internacional, tinha a chamada Coreia, que ficava ali do lado e as pessoas ficavam de pé ali, mas assistiam o jogo a um preço pequeníssimo. Agora não tem mais. Os jogos agora do Flamengo, Flamengo e quem agora domingo? Flamengo e Vasco, se eu não me engano, a entrada mais barata é 150. A mais barata é 150. Então, é uma coisa fantástica, quer dizer, tiraram o povão dos estádios de futebol. O povão não pode mais ir, o estádio de futebol, o companheiro, o meu irmão, diz exatamente o meu irmão, mas, senador, vou eu e meus dois filhos. Primeiro é 500 pila, os três ingressos. depois, qualquer condição que eu pegar, meu Deus do céu, são quatro condições. Depois, se eu chego lá e sinto, querem comer alguma coisa, o preço vai lá para cima. Então, não entendi, sinceramente, não entendi. boa parte da indignação era dirigida aos estados que foram ou estão sendo erguidos com cifras milionárias. Eu gostaria de saber, eu até pediria, se tem no mundo um outro clube que tinha um estado ótimo, bonito, bacana, e construiu um novo e vai implodir, velho, o gremio do Porto Alegre. Vai implodir. Mas um estado que dava até para entregar para a prefeitura fazer jogos estudantis, fazer um aproveitamento geral, uma academia de preparo de gente para a Olimpíada e tudo mais, vai implodir. Para fazer o quê? Para fazer prédios de 40, 50 andares. É difícil, mas é verdade. as pessoas não acreditam no tal legado que ficaria depois da Copa de Futebol. Essa balela que nos foi imposta pelo rolo completou da euforia, que nos atangiu depois que o Brasil foi escolhido para sediar a maior competição de futebol. Senhoras e senhores, permita que eu saúde o companheiro Paim. não sei se o portólogo podia fazer uma fotografia que vai assistir nós três aqui. O senador Simão me permitiu só dizer que eu só dei uma saídinha porque devido à nossa rádio bandeirante, queria que eu falasse o que nós estávamos fazendo. Daí eu falei que a vossa excelência estava na tribuna, a senadora Ana Mera estava presidindo, eu fui dar entrevista e a senadora se comprometeu inclusive de aguardar para mim poder falar. Então eu quero só justificar aqui esse momento de estarmos os três aqui no plenário. Houve uma época que aqui no Congresso os gaúchos falavam e o Brasil escutava. Eu acho que vai voltar. Eu não vou estar aqui, mas você e a senadora Ana vão ter a felicidade de recolocar o Rio Grande do Sul no lugar que ele sempre mereceu no Congresso Nacional. Senhores parlamentares, mais uma vez eu quero dizer ninguém previu as manifestações nas ruas. Quando eu uso a expressão ninguém, obviamente estou me referindo também a presidente Dilma. Quer dizer, também a presidente Dilma, também o governo não previu essas manifestações que vieram. Pegou todo mundo de surpresa. Ela, só ela possui um gigantesco organismo dotado de bons recursos, muitos funcionários, para assessorá-la com informações antecipadas. para cá entre nós vem falhando, não é isso? Vem falhando. Quando em 24 horas entraram com o impeachment do presidente do Paraguai e derrubaram em 24 horas e foi lá o chanceler e mais não sei quem e não deram bola nenhuma. Dá para imaginar que o Paraguai é aqui do lado fizeram um impeachment em 24 horas e o Brasil não sabia. Onde andavam os especialistas do governo, os técnicos dos ministérios ou até mesmo os agentes da BIM? Em que país circulavam que não previram, não pressentiram essa explosão popular? Onde estávamos todos nós, os políticos, representantes do sentimento popular? E por delegação legítima do voto, os fiéis tradutores do sentimento que emana das ruas, as ruas que nos elegem, as ruas que nos remetem para o Congresso Nacional, com a nobre missão de escutar, avaliar, estudar, resolver os graves problemas do povo brasileiro. Passado temporal, a presidente Dilma se dispôs a receber as entidades que se manifestaram nas ruas. ministérios. É, foi um grande avanço, porque antes a presidente escutava apenas dois ou três entregantes do seu gabinete, de 39 ministérios, como confidenciou o ministro Gilberto Carvalho. E eu me pontifiquei que toda vez que eu me referi aqui ao número de ministérios, eu faço um lembrete e a presidente Dilma. São 39. Se a senhora quer aumentar, aumenta para 41. Não aumente para 40. Porque aí vai ser a ministra Dilma e os 40 ladrões. o Alibaba entra em funcionamento. Depois dessa inédita oitiva de representantes das ruas, qual foi a reação da presidente Dilma? Pois Dilma transferiu o problema para o Congresso Nacional. Rapidamente a presidente apresentou uma após outras soluções mágicas para o nosso quadro de grandes parcelas. Uma constituição limitada ou um plebiscito que modificariam totalmente o quadro político da nação. Calma, presidente Dilma. Devagar. Eu sei que o Congresso Nacional tem muita culpa do que está aí. O Congresso não costuma votar o que é do interesse do país. Quando vota o que é raro, vota e aprova aquilo que o governo exige. não não lembro de ter visto nos incontáveis cartazes que li em jornais ou monitores de televisão alguém exigindo uma reforma política. Os brasileiros cobram um sistema educacional melhor, uma assistência médica mais decente e um sistema de transporte mais humano e pede cadeia para os graúdos condenados pela justiça. Em suma, o povo brasileiro quer um governo melhor e mais eficiente. Quer um governo que cria e implante medidas efetivas para melhorar os seus serviços públicos. Não há dúvida que no nosso país precisa de uma reforma política. Há quem deve decidir como será feita, quais são os representantes eleitos pelo povo e a forma que será feita. se eles não são os melhores e os mais indicados para essa incorporação política que se mude os representantes. Que o povo eleja outros representantes, outros parlamentares mais sensíveis ao clamor que vêm das ruas, mais rápido ao desafio de um Brasil que agora acorda no avorecer do século XXI. A presidente sem dúvida contribuiu positivamente com os seus pronunciamentos para aprofundar na nossa sociedade a noção de que é necessária urgentemente também uma reforma que vise melhorar o poder legislativo. mas essa tarefa é intransferível senhora presidente. Ela pertence ao Congresso Nacional que havia nós senadores e deputados afinados com o que se ouve nas ruas fazer o que deve ser feito com rapidez com presteza com competência com eficácia. É o que o Brasil espera de nós. É o que o Brasil que grita e reclama exige de todos nós. Era isso querida presidente. Esse é o resumo que eu faço dessa época tão importante que nós vivemos. Que noite bonita de ontem. Era uma noite que culminou uma semana inteira. desde a segunda até ontem fomos dormir depois da meia-noite. Rápido. E se votou. E se entendeu. E repare que apesar da delicadeza dos assuntos não houve um incidente maior. Geralmente se briga, se ofende até se quer imputar por coisa parecida não houve nenhum incidente. Se foi. E outra coisa que é interessante mas muito interessante as bases partidárias não funcionaram. Nem quem era governo nem quem era oposição nem coisa nenhuma. Muitos dos projetos parlamentares votaram de acordo com a sua consciência. Teve um, dois senadores que escreviam quase que na marra rejeitar mas que com espírito público por ampla maioria governo ou oposição todos davam o mesmo voto. ontem foi um dia muito bonito eu acho que o Sarney deve publicar o discurso que ele fez hoje e eu volto a dizer nós temos condições de fazer isso eu não consigo entender como o Congresso pessoas que nem eu com 80 não sei quantos anos 60 e não sei quantos anos de mandato parlamentar já que eu não tenho competência de me sentar com meus amigos e colegas e sentar de encontrar um denominador comum na Constituinte o Fogast como senador fez um belo papel nesse sentido o nosso líder da bancada do MDB era o Covas belíssimo fantástico competente mas um temperamento muito extremado ele ele se acordava não sei o que aí ele acabou já ia embora e ficava com o Fogast que era o vice-líder e o Fogast já fazia milagre reunia as emendas de todos eles ia votando ia custurando aqui custurando lá e saíram grandes acordos que parecia impossível de sair não dá para fazer isso a Vossa Excelência tem uma missão nesse sentido a Vossa Excelência teve um passado importante como uma jornalista de alto nível altíssimo nível e que tem um jogo de cintura muito competente e transita com muita simpatia de todos os partidos de todas as placadas não é o meu caso eu os governos já me marcaram eu não sei até se eu não errei era líder do Fernando Henrique estava com tudo quando ele se deslocou para lá eu podia ter ficado e tentado lutar aqui fui cair fora o Lula na minha casa jantando na minha casa e ele já disseu me convidaram para ser ministro ou líder do governo eu meio que aceitei mas aí apareceu o caso aqui na televisão do cidadão pegando dinheiro botando no bolso e negociando e negociando as tabelas eu saí aqui da tribuna e disse vou agora ele vai demitir demitiu coisa nenhuma não demitiu não deixou nós criar a CPI obrigou o Sarney a não nomear e tivemos que entrar no Supremo ganhamos só que levamos um ano aí não era mais homem salão aí era um escândalo também do bom e que ele aventou então eu acho que tem coisas que tem condições de ser feito se o malha aqui quem não é muito apaixonado pelo bem tem quanta mil forma de sair por aqui sair por ali vai aqui vai ali agora nós não a gente fica meio meio tímido meio preocupado de ser mal interpretado então eu não entendo isso eu vejo reuniões não vou citar por amor de Deus de deputados senadores dirigentes que estão lá entre aqueles os vários partidos que lutam por cargos por vantagens não sei o que não sei o que volta a ele eles estão reunidos não tem problema vão para o líder vão para o presidente ou tem isso é que nós não vamos fazer isso nunca nós não vamos reunir amanhã para dizer eu faço isso mas pelo menos fazer alguma coisa primeiro reunir e conversar e falar com a presidente e eu estou dizendo isso porque acho que o momento é agora o medo que eu tenho é que nós saímos vitoriosos desse movimento vai ficar tudo de volta daqui três meses esse 40 escândalo e vamos começar tudo de novo Deus queira que não aconteça muito obrigado parabéns senador